Eu vou pedir para você formular sua pergunta para esse grande amigo, esse grande mestre Eza Siqueira, sua vez meu garoto, boa noite, fala aí o que é que você cria Se você cria coleiro, eu estou ligado que você cria coleiro, você cria trinca-ferro Fale para nós aí tudo, não me esconda nada E coloca o Vilmar de Assunção no Roda Bruta, por favor, Eza Siqueira, seja bem-vindo, boa noite Boa noite José, boa noite Vilmar, que os demais participantes, a galera do chat também, boa noite Eu sou Égeras, aqui da cidade de Serrinha Bahia Já criei em tudo, hoje eu só criei o sol por ió Só no dialeto no Praia Clássico, tentando, né, trabalhando aos poucos Vilmar, a minha pergunta para você é Qual o critério que você utiliza, no princípio já, de escolher a fêmea, o galador Se é questão de voz, andamento, se vai ser repetição Ou se você já tem um conjunto de sangue Que hoje já tem diversas raças Brasil afora Que às vezes a gente vai fazendo a pesquisa A gente sabe, entre aspas, eu acho, né, posso afirmar Que tem algumas raças que combinam mais com outras Umas impõem mais novas, umas mais repetições Outras mais andamento E tem umas que você, mesclando, tem um conjunto totalmente superior aos outros pássaros Então vamos ver se eu consegui entender Porque eu acho que eu gostaria que a gente vai, vamos ver Mas falou mais aí, é relativo a fêmeas, áudios requisitos, genética de fêmeas E aqui não foge muito É que a questão de sanguidade, assim, é relativa ao micro do Brasil Tão rápida a distribuição de fêmeas Hoje é difícil você ter Porque eu sei também que não tem Qualquer um tem Qualquer um tem provação, tem esse, tem aquele, tem mais Tudo tem, enfim Então Eu não vejo Por esse lado O que eu vejo É o seguinte A pessoa tem manejo de fazer uma boa vetorização A pessoa dá condição para fazer um pouco o enxado A ação correta do pássaro Então manejo, ter paciência Aguentar a sua ansiedade Todos nós temos Eu tenho que o médico não abraçar O médico não deu A questão do critério, né De escolha, de fêmeas, galadores Se é por voz mais imponente Por repetição, por andamento Se na questão, já que ele tocou Já a questão também de manejo O filhote, qual o manejo dele Até os seis meses Se tem algum manejo Antes do sétimo dia Eu aqui Eu separo Até o sétimo dia Eu já levo para outro ambiente Eu acho que deve ser o teu wi-fi Mas vamos lá Vamos em frente aí Pode falar É... O Edras, em primeiro lugar É um prazer estar conversando com o amigo também Vamos assim Do que eu peguei Do que eu peguei do amigo Para os amigos Podem dar uma reformulada Então é só o problema de fêmeas Então a gente tem que tomar muito esse cuidado Dessa palavra manejo Porque o sangue Já está por aí O sangue está por aí O que você tem na mão? Você vai dizer para mim Que tem a fêmea filha de X X daquele Do amigo Capadócio Do amigo de Aquele Do amigo Valdeci Enfim Eu falo um nome assim só Do amigo Renato Todo mundo nós temos coisas boas na mão Se você pensar para mim aqui em casa Sobre sangue de repetição O que é que não tem na verdade E agora se ela vai se manifestar É uma outra história É uma outra história Porque repetição não se ensina Repetição ela se manifesta Às vezes o cara tem que olhar bom Repetitou E não dá nada no filho Mas que vem a dar alguma coisa Não é É um troço muito relativo Sabe O importante que eu falo para todo mundo É o espírito de cinco dias de vida É ali que eu sei ver essa coisa Porque eu sou Olha bem o que eu vou falar Não adianta ter um Cuióquim Que eu tenho em casa E eu tenho errado Para mim não serve Eu gosto de ouvir coisa boa Sabe Quando você falou no quesito voz Normalmente o Cuió do Sul Por causa do frio Olha aqui Eu posso dizer que eu estou agasalhado Ou se aí eu não vi se você está De camisa curta ou não Eu vou ver a rua Você está entendendo? Você está de manja curta Eu aqui estou agasalhado Então o Cuió do Sul Tende a ter mais massa Do que o Cuió do Norte Então o Cuió do Sul Pela natureza do Cuió do Sul Ele tem mais voz E ele tem mais peso Então vamos supor em gramas Vamos supor em gramas Para dar uma suposição O Cuió que é nascida E não que vai daqui para aí O Cuió daqui Vamos supor que tenha 13 gramas Ou 15 gramas E você ele vai ter 14 Ah, ou 13 Vamos assim dizer Porque o Fui faz isso E o Fui também Nos faz encorpar a voz Não sei Eu já não tenho voz encorpada Porque eu sou a Súria Sabe? Mas o que eu quero dizer É esquisito É lógico O CDB Dado ajuda E como ajuda Esse Fui está vendo Até um bate-papo No grupo aí Assim Do pessoal Relativo Algo Que são 3 tigras de voz Alguma coisa assim Se faz diferença O CDB Claro que o faz Não Não mudou a genética A anterior Na década 90 Início de 2000 O Cê que mais que era Tocado no Brasil Era o Cê marrom E o vermelho Tá? Pois dia Você não vê mais Entendeu? Hoje o Prata Existe de novo Tanto o Prata Quando eu falo Prata O Prata é o Ana Dias Vamos do FH Para cima Porque tem uma Tem uma amplitude de voz Muito maior Entendeu? O pessoal quis Cuidar com mais Mais potência Na mostra Porque Vamos supor que Mais que em Maia Vamos assim dizer Sabe? Então O clima muda Manda muito Sabe? Manda muito Relativo a esse detalhe O que mais que você falou Rapaz? Agora Ele perguntou uma coisa Que para mim Eu achei interessante Rapaz É a respeito Dos primeiros 7 dias De vida Qual o manejo Que você faz Se você tem algum manejo Para os primeiros 7 dias De vida No aprendizado Os primeiros 7 dias De filhote Vamos falar Se você está falando De filhote De berço De ninho Eu não dou bola Não dou bola Porque Para mim Olha bem Para mim O mais importante No mundo É quando ele sai do ninho Então Quando ele sai do ninho Se quiser Não toco nada Não ligo para ele Sabe? A gente sai do amigo Se quiser correr Até um galador Deixa eu ouvir Não tem problema nenhum Galador padrado Não tem problema nenhum O importante é o seguinte Sai do ninho Quando o criador sai do ninho É o meu trabalho Junto com o meu amigo Gil Falecido Sempre dizendo Essa opinião Como acontece O ninho Ele é ninhento ainda Ele é ninhento Estrela Tem 3 dias Que ele se sente inseguro Ele volta para o ninho O ninho ainda dá segurança Para ele Então nessa parte Para mim Ele não está aprendendo nada Ele é divagado Quando ele para Isso Em torno do 15º dia Que ele para De ir para o Que a gente chega Essa reola Enfim Uma pessoa estranha Qualquer coisa Que ele para De ir para cima do ninho Que ele já se sente Segura no âmbito Dentro da gaiola Eu tiro o ninho De 10 E aí faço a vetorização A vetorização Fora para mim Em 3 semanas 21 dias Que é o de 10 Em 15 até os 35 A gente fala Mas em torno de 3 semanas O 21 da 36 São 3 semanas Que ele vai abrir O canal de vetorização E ele vai pegar O canto da família Dentro de alerta A família dele Nesse nosso ambiente Que nós damos para ele Respeito Quem pensa o contrário Que toca lá no U Não liga para isso Pode dar um pior quadradinho 15 dias 15 dias Eu vou vetorizar Ele vai cantar O que é o vetorizar Eu faço a vetorização Quando eu trabalho Na vetorização De papel manteiga Que é nada mais De nada menos Que deixar ele Só naquele mundo De lá dentro Então eu já mostrei Semana passada Na última análise Mostrei para o pessoal As minhas As minhas caixas de vetorização O utilizo Se eu não fosse Utilizá-los Eu ia utilizar Ia ser um Um quartinho Uma penura Mas só a fêmea Sempre Eu sempre oriento O pessoal Quem pega uma fêmea E já bota Deve que está Um partinho só No carro Porque já está um anilhado Bota 3, 4 Já pode estourar Porque já está um anilhado Porque já sabe Que é o pai Que é a mãe Quando é uma tratadeira Boa Você bota lá Com 3, 4 filhotes Porque dela Ela custa mais tempo Para se aprontar E dela só fica alimentando Então eu boto Um quartinho escuro Claro, sozinho Ele com a fêmea Lá Sabe Não deixa o vinho Galador Em posse nenhuma Ah, mas eu tenho Um mestre que esquece Mestre é para quem Sabe usar Mestre é para quem Sabe usar Tem momentos certos De manhã Como tem momentos Da tarde Não mais De 15 minutos De 10 minutos Sabe Tem gente que acha Que bota os farinhos Embaixo Do preto Que é bom Mas não existe O preto perfeito A gente sabe Que os nossos Passos em casa Eles currinhos Eles brincam Eles fazem tudo A gente tem que ser sincero Para isso Não existe Passos perfeitos Nesse quesito Então A pessoa tem que ter O dono Para botar o mestre Não estou contra Mas na mesma hora Eu falo Não usem Não sabe manejar Não usem Use o CD Porque o melhor mestre É o CD Não sei se eu me ativei Mais ou menos Não sei se eu me ativei